Sejam bem-vindos em mais um Devocional aqui da Lagoinha. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e de ativar os sininhos das notificações porque todos os dias tem algo novo para você. Eu quero te dizer que a fé exige de você ousadia e iniciativa. Não basta você apenas crer que Deus vai realizar algo na sua vida. Você precisa fazer alguma coisa. Você tem uma palavra, você tem uma promessa, mas antes de Deus realizar um milagre na sua vida, antes de Deus realizar a promessa que Ele tem para você, Ele precisa que você faça algo. A Bíblia diz que você precisa buscar para encontrar, você precisa pedir para receber, você precisa bater e a porta então será aberta. Ali em 2 Crônicas 22, 23 conta quando uma rainha se levantou contra o povo de Israel e matou todos os descendentes de Davi. Mas um descendente ficou escondido, Joás, mas ele era apenas uma criança. E a Bíblia diz que o sacerdote Joiada então decidiu agir. Ele se levantou contra aquela rainha. Porque ele sabia que havia uma promessa e que Joás era continuação daquela promessa. Então ele se levanta contra aquela rainha. Ele retira aquela rainha do seu reinado e coloca então Joás, um garoto de apenas 7 anos de idade, dando assim continuidade à promessa de Deus. Deus. Ei, você precisa agir, você precisa fazer alguma coisa, você tem uma palavra, você tem uma promessa, mas Deus espera que você faça algo para que essa promessa se cumpra na sua vida. Não se esqueça, você precisa ter fé, mas também ter ousadia e iniciativa.